Você tá pronta pra conhecer cavalinhos? Olha ali no fundo, tem cavalinhos ali no fundo Ai Ai meu Deus Tem tirolesa ali, tem tirolesa Olha o que aqui, cavalinhos E esses aqui são burrinhos Oi Viu neném? Vamos andar de carrinho de copo de novo Oi Nunes, bom dia pra vocês Boa tarde pra vocês que estão assistindo esse vídeo Ai, já ficou toda animada É ali no café da manhã, neném? Vamos tomar café da manhã lá fora, vamos? Vamos antes da gente conhecer os animazinhos da fazendinha Isso, vamos, vamos, vamos Tá pronta pra sair já Olha o café da manhã aqui Olha, tá aqui dentro Que dia lindo Ai, é um cachorrão Amiguinho, neném Ai meu Deus, uma cestinha de piquenique Vamos comer lá dentro, tá muito quente aqui fora O que você quer? Fome Fome Café do manhã Cafézinho Quem tá indo ver os animazinhos agora Olha, pela primeira vez Conhecer cavalinho Cabra Boizinho Vaquinha Será que ela vai gostar? O Nunes? Ai meu Deus Como será que vai ser a reação dela? Eu acho que ela vai latir Deixa o seu gostei aí E comenta qual reação que você acha que ela vai ter Vai, deixa o seu gostei Cinco, quatro, três, dois, um Deixa o seu gostei agora Se inscreve aqui no canal No Hi Gorgeous Porque tá tendo vídeo todos os dias Às 11 horas da manhã Se inscreve também No Pretend Play O meu canal americano E no Canal da Live Do Fudge Kids Tá amando esse negócio De carro de golfe Olha lá Vira boa, vira boa Eu tô aproveitando e usando Todos os meus looks De bota e chapéu Vai ter muita foto no meu Instagram Olha, arroba na live Ele já segue aí Você tá pronta pra conhecer cavalinhos? Olha ali no fundo Tem cavalinhos ali no fundo Aqui é onde você anda a cavalo E também pode fazer carinho nos animazinhos Que legal Que isso? O cavalo Ficou interessada Ficou interessada Antes da gente fazer carinho nos animazinhos Eu vim aqui numa lojinha que tem E tem um monte de chapéu Olha esse azul Olha esse aqui dos Estados Unidos Nossa, esse aqui é muito favor Eu gostei desse rosinha Que vocês acham, Anis? Vamos para o dos Estados Unidos Vamos conhecer os animazinhos Oi, cavalinho Carneirinho Olha aqui o paneirinho Carneirinho Olha, o carneirinho Olha, as cabras estão aqui Oi, tudo bem? Oi Ela ficou com ciúme quando ela viu que eu tava fazendo carinho na cabra Olha lá, neném Olha lá Pôneis Oi, pônei Pôneizinho E esses aqui são burrinhos Oi Viu, neném? Ó, o cavalinho Que é o pôneizinho E o burrinho Tem uma Ema aqui Ó Angel A Ema Angel A Ema E tem um bezerrinho também Olha o bezerrinho Oi, bezerrinho O que você tá achando dos animazinhos, amor? Eles estão todos girando, não é? É o bezerrinho, Ema Agora é falta você conhecer as gafinhas O Daddy tá fazendo amor no bezerrinho Ela é muito ciumenta Você tá com ciúme? Ah, não Você tá vendo o bezerrinho ali? Ah, não O bezerrinho Que lindo o bezerrinho, né, amor? Vamos ver as galinhas Olha lá Olha o galo Olha o galo, a galinha Olha lá Parece passarinho, mas esse não voa tanto Passarinho você conhece Se voa só um pouquinho Olha a galinha 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 Pavão Olha, neném Olha Olha o que acende, pavão Ó, turkey significa peru Ó Olha os tais perus Ó, catinho Você viu o patinho ali? Ela quer muito descer Ela quer muito descer A gente não tá deixando ela descer Porque como esses animazinhos aqui São animazinhos Pra as pessoas fazerem carinho Pras crianças virem, conhecerem e tal Os animais não podem ficar agitados Principalmente se ela late, entendeu? Por isso que a gente não pode deixar ela latir Olha E aí Olha os cavalinhos Tá vendo os cavalinhos? Tem um pão aqui, ó É um bambi É um bebê bambi Ai Ai, meu Deus Oi Tudo bom? Pode fazer carinho? Você vai me morder? Oi Tem um patinho ali Ai, eu quero passar a mão do patinho Não vai não, amor Patinho Olha É um porquinho Ai, é um porquinho É um porquinho Viu o porquinho? É um porquinho O que você achou de conhecer todos esses animazinhos, nenenzinho? Você gostou? Achei massa, mamãe Ela foi ficando acostumada em ver coisas diferentes Vamos andar de carrinho de golfe de novo Eu gostei demais de ver ela vendo os outros animazinhos Eu quero muito ter outros animazinhos Porque eu quero ver ela solta com eles Brincando Imagina ela brincando com galinha E vaquinha E cabritinhos E porquinho Ai, meu Deus Meu coração não vai existir Eu vou continuar a minha aventura Até porque no West River Ranch Aqui Eu vou andar a cavalo A gente vai andar no Airboat Que é esse aí que tá aparecendo pra vocês Vou andar também no Swamp Bug Que é esse que tá aparecendo aí Eu vou gravar um outro vídeo pra vocês Com todas essas aventuras Porque nesses A Angel não vai poder ir Por ela ser muito pequenininha Ela pode cair Eles não deixam o cachorro ir Porque é meio perigoso, sabe? Então eu vou acolhendo A gente vai em todas essas aventuras No West River Ranch Eu tô muito animada Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Uuuuh Oi, Eunice Não, não, não Fecha o vídeo ainda não Você já assistiu esse vídeo aqui É isso que tá aparecendo aí Sabia E já se inscreveu no canal Se inscreve aí no canal Vai Vídeo todo dia Às 11 da manhã E também me segue Nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aí Ai, compartilha com um amigo, tá? Beijo, tchau Tô bem andando Fazendo foto pro Instagram Olha o que que tem ali Tem um jacaré ali, mano Ai, Eunice Não, não, não Fecha o vídeo ainda não Você já assistiu esse vídeo aqui É isso que tá aparecendo aí Sabia E já se inscreveu no canal Se inscreve aí no canal Vai Vídeo todo dia Às 11 da manhã E também me segue Nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aí Ai, compartilha com um amigo, tá? Beijo, tchau Tchau